Oi meninas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês as técnicas de contorno e de iluminar que fazem super sucesso aí na internet e que foi divulgado pelas famosas Kardashians e eu tenho treinado em mim e eu gostei bastante e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês com produtinhos bons e baratos e se você quer saber como é que fica com a pele bem linda, perfeita, magra, continue assistindo o vídeo então vamos lá, vamos começar primeiro de tudo você tem que deixar a sua pele bem limpinha, sem maquiagem nenhuma, nada, tá? e eu vou começar passando um primer o primer que eu vou usar é esse aqui da Contenho Grama Makeup como é uma preparação de pele pra noite ela é bem mais ousada, com contorno e tudo eu vou usar esse primer da Contenho Grama que ele fixa bem a maquiagem e eu gosto muito dele então, eu vou passar com o dedo mesmo ó, põe um pouquinho assim até vou colocar mais um pouco espalha na mão e no rosto todo gosto muito desse primer, meninas porque ele fixa bem a maquiagem e ele deixa a pele bem sequinha ele fecha os poros então tenho gostado bastante dele vocês não liguem muito, tá? porque eu tenho espelho na minha frente eu tenho espelho aqui então, às vezes eu vou olhar pra cá às vezes eu vou olhar pra cá tá? então espalha bem o primer beleza agora vamos aplicar a base a base que eu vou aplicar também é da Contenho Grama Makeup é da linha Velvet é uma base de alta cobertura gente, eu gosto muito dessa base e como é uma pele como eu falei bem mais elaborada eu vou usar uma base de alta cobertura e do mesmo tom da minha pele porque pra gente fazer o contorno tudo eu gosto de usar uma base do meu tom porque assim se eu uso uma base com um tom maior eu acho que daí acaba sei lá cobrindo o contorno e esse não é o o o nosso caso não é o que a gente quer então é essa base aqui ok? a minha cor é Peach 02 e pra passar ela eu vou usar esse pincel que eu comprei na AliExpress eu fiz um vídeo com meus favoritos em janeiro e eu falei dele e de vários outros ele vem num kitzinho eu vou deixar pra vocês o link embaixo pra vocês conferirem, tá? então vamos lá o que eu vou fazer? eu passo na mão eu sempre faço isso eu passo na mão a base venho com o pincel e pego dou batidinhos assim e vou passando meninas depois vocês me falem da luz como é que tá tá? porque como eu tô fazendo a luz natural mesmo não sei se tá muito claro se tá muito muito escuro tá? eu gosto muito dessa base gente ela cobre muito bem tá beleza passamos a base agora nós vamos começar a fazer a marcar os contornos tá? eu vou usar essa minha paleta de corretivos que eu comprei no AliExpress muito boa ela vende vários tons essa paleta aqui gente bem baratinho eu acho que eu paguei gente eu não vou lembrar mas foi na faixa de 5 7 até 10 dólares se eu não me engano eu vou deixar o link pra vocês também tudo no blog onde eu comprei tá? e eu já testei essa paleta em mim e eu acabei fazendo uma misturinha aqui das cores que que ficaram melhor na minha pele primeiro eu vou começar com os tons claros pra iluminar o rosto tá? então eu vou usar esse pincel aqui de corretivo tá? é... deixa eu mostrar bem pra vocês como ele é ele é em diagonal e eu vou usar ele pra fazer aquele triângulo nessa região aqui eu só vou passar eu não vou espalhar então eu vou usar esse tom aqui com um pouco desse aqui esses dois pra ficar bem clarinho então você coloca bastante ele é um pouco pastoso assim e a gente vai fazer aquele famoso triângulo nessa região aqui pra iluminar é difícil ele pegar de primeira porque ele tá bem pastoso então você tem que pegar bastante tá? agora com essa com o mesmo pincel e com a mesma cor eu vou passar aqui na região do nariz fazer aquela arvorezinha não vai ficar bem uma arvorezinha mas esse aqui porque ele vai iluminar o nariz e vai acabar afinando ele também então a gente passa aqui eu passo um pouco no meu queixo gente porque o meu queixo não é avantajado ele é pequenininho então eu passo mas pra quem não gosta do queixo e quer afinar ele aqui o certo é passar escuro não claro então beleza agora eu vou fazer o contorno com as cores escuras pra afinar o rosto vamos afinar aqui vamos afinar o nariz vamos afinar essa parte aqui e essa parte aqui tá? do rosto quem quer deixar o rosto bem fininho essa é boa então eu vou usar a mesma paleta de corretivo e vou usar esse pincel de base aqui ele é um pouco levantado nessa parte aqui ó ele não é chapado ele tem uma ele é levantado um pouquinho aqui então com ele eu vou pegar essa cor aqui e um pouco dessa eu vou misturar as duas mas é mais dessa pra ficar bem escuro aqui gente não fiquem assustados porque depois a gente vai esfumar tudo isso daqui ele vai ficar harmonioso agora ele vai ficar estranho vai parecer que a gente é daquele que eu nem falei de indígenas então pega passa bem faz assim ó pra gente saber bem onde tá marcado pra afinar e puxa até aqui aí com o restinho a gente pega a gente pega e passa aqui e aqui do outro lado também pra quem tem testa e quer esconder também passa aqui eu não tenho uma testa grande então eu não vou passar mas quem tem e se incomoda passa nessa região aqui ó que ele vai escurecer e vai diminuir a sua testa eu é que era afinar o rosto mesmo aí com aquele pincel que a gente usou pra passar o corretivo claro a gente vai usar ele pra passar tô limpando ele aqui um pouco pra passar o escuro na parte aqui do nariz porque tem que ser um fininho não pode ser daquele grosso então você pega aqui e vai fazer aqui ó vai puxar daqui até aqui daqui até aqui ok depois a gente vai esfumar isso aqui tá agora eu já volto vou tirar uma foto e eu já continuo pra vocês tá só um pouquinho pronto voltei meninas agora a gente vai esfumar tudo isso daqui porque não dá pra ficar desse jeito né então o que que eu vou usar eu vou usar minha beauty blender que eu já até mostrei pra vocês no vídeo de comprimento de nova york e ela já tá meio sujinha mas gente ela é maravilhosa e ela serve muito pra esfumar sem estragar tudo que a gente fez então eu recomendo usar beauty blender mas quem não tem pode pegar o pincel mesmo da base e esfumar mas eu vou usar essa aqui hoje tá então como é que a gente vai fazer a gente vai dar batidinhas e espalhando e encontrando com tudo com a base com o corretivo claro e com o corretivo escuro pra ficar harmonioso se a gente fazer isso aqui a gente vai tirar o que a gente colocou então não vai adiantar de nada a gente ter feito tudo isso tá então vamos lá é um é meio é trabalhoso gente mas não desista aí nessa região daqui e daqui pra esfumar eu vou usar esse menorzinho aqui também que ajuda bastante olha só gente como já deu uma grande melhorada tava muito marcado claro que vai ficar um pouco marcado aqui e um pouquinho aqui então o que a gente vai fazer agora eu vou pegar pó e vou nas partes que eu coloquei que eu fiz o contorno iluminei eu vou passar pó tá gente pra usar nessa região que eu contornei que eu escureci eu vou usar esse pó meu aqui chamado Coolister Coolistar não sei como é que chama gente eu não conheço essa marca pra falar bem a verdade eu comprei no bazar que eu fui e ele é bem escurinho assim ó então ele ajuda bastante então ele vai ajudar bastante nessa parte que a gente escureceu claro a gente não vai encher porque senão vai ficar muito exagerado então pega um pouco um pouco assopra e o pincel que eu vou usar esse aqui da Victoria's Secret ele também é diagonalzinho pra poder fazer essa parte aqui então faz de novo e só marca bem faz também aqui no nariz bem pouquinho já tá bem marcado e na parte que a gente iluminou eu vou usar meu pó da Contenho Grama Makeup esse aqui é da cor da pele é um pó compacto minha cor é pétala de marfim 08 tá gente opa e ok também e a gente vai dar batidinhas nessa região aqui gente antes disso eu vou pegar esse pincel e vou dar uma esfumadinha aqui ó por quê? porque eu senti isso acontece tá gente que ficou um pouco muito muito claro aqui então eu pego e dou essas batidinhas assim ó pra espalhar melhor porque senão ele vai ficar muito muito branco muito iluminado aqui embaixo e essa não é a intenção é iluminar mas não ficar tão exagerado ok? ok aqui também e aqui também tá agora pegamos o pincel de blush e passamos em cima só pra dar uma fixada melhor no corretivo gente lembrando que isso é em cima do corretivo claro não vai me passar em cima do corretivo escuro porque senão não deu em nada né o nosso trabalho aqui ok gente eu não sei se essa luz tá ajudando mas sabe o que eu vou fazer? eu vou terminar a make aqui e vou ali pro quarto onde tá bem claro e vou filmar perto pra vocês verem porque ali dá pra ver melhor tá? beleza? então vamos terminar isso aqui passamos aí é o seguinte tenho uma segunda opção pra vocês se vocês quiserem iluminar mais eu acho que já tá bom mas se você quiser iluminar mais aqui embaixo você pode passar mais corretivo tá? você pode passar esse aqui que eu gosto muito que é o corretivo iluminador da NARS e ele ilumina bem nessa região ou um corretivo que você tem se não gente deixa assim que tá muito bom tá bem o contorno ó não sei se vocês conseguem ver deixa ele focar tá? ó o que eu vou fazer que eu acho que faltou acabou cobrindo por causa do corretivo escuro eu vou passar só um pouco do corretivo claro aqui ó que eu acho que acabou ficando ele desapareceu porque na hora que eu passei o escuro ele foi um pouquinho pra essa região pega a Beauty Blender e faz assim ó pronto ó prontinho meninas eu vou aproveitar esse vídeo e vou contornar a minha sobrancelha com outro produto que eu comprei porque eu já fiz um vídeo preenchendo contornando a sobrancelha com um kitzinho da Contém o Grama o que eu vou usar hoje é o meu kitzinho Brown Fix tá Brown Kit da Milani é tô gostando bastante desse kit eu não sei gente de verdade onde que tem pra vender ele aqui em Curitiba porque eu comprei quando viajei pra Nova York e ele vem com uns pincelzinhos já vem até com uma pincelzinha muito legal a maioria dos maquiadores tem a minha maquiadora tem e pra usar ele gente eu vou usar esse pincel chanfradinho aqui esse pincel aqui peraí não tem mais espaço aqui na minha bancada é tá vendo e daí o que que eu faço nessa região aqui do comecinho eu passo essa clarinha e no finalzinho eu passo a escurinha tá então vamos lá é só pra vocês verem como é que fica com outros produtos porque as vezes a gente só usa um, um, um e as vezes tem outros e tem muita gente que acaba se adaptando com outro tipo de de produto né eu gosto muito gente dessa desse kitzinho porque ele é bem da cor da minha sobrancelha bem ó a diferença sem contar que dá outra cara né então aí eu pego esse pincelzinho aqui ui e penteio e penteio só que eu fiz uma cagadinha aqui normal bem a minha cara isso olha só meninas como dá outra cara a maquiagem fica outra tá e meninas olhem bem analisem bem como é que ficou a nossa pele lembrando que é uma pele bem elaborada é bem forte ela marca bastante então é pra você ir num casamento ir num evento ir numa festa assim bombástica que você tem que estar maravilhosa tirar foto é muito legal essas técnicas pra tirar foto mas pra você usar no seu dia a dia eu não recomendo porque fica muito pesado muito forte e fica muito artificial tá só que Kardashian consegue fazer isso todos os dias porque ela pode a gente não a gente merda os mortais nós temos que fazer a maquiagem normal né então eu vou ali no outro quarto mostrar pra vocês melhor na luz melhor tá já vem oi meninas tô aqui no meu quarto a luz tá bem boa deem uma olhada como é que ficou aqui dá pra ver melhor e assim vocês conseguem ver como é que tá como ele ficou bem marcado ó e aquilo que eu falei gente essa é só preparação de pele falta maquiagem daí tudo fica lindo e perfeito então meus amores é isso essa é minha preparação de pele é assim que eu faço do jeito simples eu sei que tem muitas outras pessoas que fazem bem mais elaborado mas eu acho que pra você fazer em casa é bem fácil é tranquilo com poucos poucos materiais e materiais baratos e se você gostou do vídeo dê um joinha por favor é mostre pra suas amigas divulgue tenta fazer em casa depois me fale o que achou se gostou deixe seus comentários aqui sugestões de vídeo também eu aceito com o maior prazer me siga em todas as redes sociais vou deixar o link aqui embaixo pra vocês e não esqueça que vai ter um no blog vai ter um post completo com todos os produtos que eu usei pra vocês não se perderem o link pra vocês entrarem beleza meus amores então tá bom um grande beijo fiquem com Deus e até a próxima